Fala pessoal, beleza? Juarez mais uma vez da ACA Veículos Especiais Master L3 H2, veículo 2023, de 16 lugares no total Olha só que show esse carro Veículo passageiro, né? Televisão, duto, maleiro Veículo completinho Olha que show! Tomadas, cortina, porta-copos Show de bola Beleza pessoal, você que precisa de transformação Já sabe o lugar, a ACA Veículos Especiais em São José dos Fiais Venha, terei o prazer atendê-lo, aquele abraço